Campina Grande suspende vacinação contra a covid-19 neste domingo, 19. A Secretaria de Saúde do município ainda não informou como será o esquema de imunização nesta segunda-feira, 20. Assista agora em Últimas Notícias A vacinação contra a covid-19 em Campina Grande está suspensa neste domingo, 19. A Secretaria de Saúde do município ainda não informou como será o esquema de imunização nesta segunda-feira, 20. Neste sábado, 18, a cidade aplicou doses de reforço das vacinas contra a covid-19 para idosos com idades a partir de 80 anos e imunossuprimidos. Além deste público, a campanha seguiu com aplicação de primeiras doses para pessoas a partir de 18 anos e adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades, e aplicação de segundas doses da Coronavac e Pfizer. Podem receber a dose de reforço, os idosos a partir de 80 anos, que tomaram a segunda dose do imunizante há pelo menos seis meses. Imunossuprimidos que receberam a D2 há 28 dias, também podem receber esta dose. Estes públicos não precisam agendar a vacinação. São consideradas imunossuprimidas as pessoas com imunodeficiência primária grave, realizando quimioterapia para câncer, transplantados de órgão sólido ou de células tronco-hematopoieticas, TCTH, em uso de drogas imunossupressoras, pessoas vivendo com HIV e AIDS com CD4-200-Ceus-MM3, uso de corticoides em doses maior que 20 miligramas por dia de prednisona, ou equivalente, por período igual ou maior que 14 dias, fazendo uso de drogas modificadoras da resposta imune, pacientes em hemodiálise e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas. Já os adolescentes com comorbidades, e o público em geral, a partir dos 18 anos, precisam fazer agendamento no site Vacinacal Campina Grande, pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina Campina. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Vem, 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 vem.